Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, vou fazer com vocês um react sobre o passo a passo oficial da próxima geração. Demonstração completa do Xbox Série S e Série X que a Xbox BR divulgou em seu canal legendado em português. Quero mostrar para vocês todas as features dos novos consoles do mesmo jeito que eles mostraram passo a passo e também quero comentar a respeito delas no react para vocês. Belezinha? Partiu! Olha como são lindos os consoles, né? Nossa, que alfinetada, né? Uma apresentação não editada da nova geração, passo a passo, direto. O Harrison Hoffman, ele é o gerente principal de produtos do Xbox lá fora. Eles sabem tudo sobre o console. Eles vão mostrar o Série X ligado, mas ambos os consoles têm as mesmas qualidades. Vamos falar da tela inicial. Olha que dashboard linda com esse tema dinâmico. Não, mas 1080p é feia. Mano, isso aí eles podem mudar, cara. É uma dashboard fácil tanto para quem é novo no Xbox como para quem já é conhecedor do sistema. É, e eu ia ser remis se eu não tivesse tido esses aspectos dinâmicos que eu vejo acontecendo aqui. O que está acontecendo com isso? Para certeza. Então, esses são os temas dinâmicos que são exclusivos da nova geração. Eu achei muito lindo esses temas dinâmicos. É, as pessoas querem jogo. Aê, Gears 5. Mas já? A grande razão por que eu queria jogar esse jogo aqui. Nossa, Gears 5 está lindo. Lembrando que o vídeo atrás está rodando em 4K, tá? Estou gravando o vídeo atrás em 4K. Nossa, olha esses guias, cara, com esse ray tracing. 4K, 60 frames na campanha. Nossa, o jogo já era incrível, né? Pelo menos eu que joguei no Xbox One X já achava incrível. Olha as texturas. As mesmas texturas da versão PC no Ultra conseguem usar no Xbox Series X, que eles não conseguiam no One X. Olha que da hora, velho. E no Versus Multiplayer, o framerate está indo até 120, certo? Então, isso foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Multiplayer é a 120 frames no Versus, né? Ele fala que passar no framerate de 60 para 120 é uma atualização muito suave. Muito mais suave do que de 30 para 60. Agora ele vai mostrar as funções, a troca de funções, sair do jogo para outro. Cara, isso é muito legal. O jogo está rodando por baixo, não é mais a tela principal do Xbox, é o jogo rodando por baixo. Olha o Dirt 5. Olha o Dirt 5. Quick Resume. Cara, menos de 10 segundos os caras tocam de jogo e a gente está falando de jogo da nova geração. A gente não está falando de jogo de Xbox clássico, Xbox 360, Xbox One. A gente está falando de jogo da nova geração já. E é menos de 10 segundos entre um jogo e outro, cara. No Quick Resume. No meio da ação eles fazem isso. Esse Dirt 5 parece que está muito bonito, por sinal. Eu estou com muita vontade de jogar esse jogo. Ah, eles vão falar agora da retocompatibilidade. Subnautica, jogo de Xbox One. 1000 Gzinho com guia. Muito bom, por sinal. Faz parte do Quick Resume. Jogo de Xbox clássico, Xbox One, Xbox 360. Nova geração. Ah, o alto HDR. Nossa, como o jogo ficou bonito, cara. Olha essas cores. Calma. Eles estão falando que até jogos Xbox clássicos recebem o alto HDR. Mano, que coisa fantástica. Que da hora, velho. Jogos de 2001, 2003, 2006, 2008. Olha o controle. É o mesmo em ambos os consoles, só muda a cor. Ele diz que é muito confortável, que tudo que eles aprenderam, os feedbacks, eles colocaram em prática. Eu só não gostei desse direcional digital, acho que eles deram um retrocesso nisso daí. Eu prefiro o direcional do Xbox One normal mesmo. Ah, eles vão falar do compartilhamento de imagens. É uma coisa muito difícil de fazer no Xbox normal. Tem o botão Share. Já foi? Não sei como é o menu em nenhum lugar. E pra gravar é só segurar o botão. Vai tudo pro celular agora com o novo aplicativo, isso é verdade. Eu testei recentemente e é muito mais fácil. Muito mais fácil. Você tem o aplicativo logado na sua conta do Xbox. E ele já manda pra lá e você já compartilha no WhatsApp, no Facebook, no Messenger, no Twitter, onde você quiser. É muito mais fácil pelo celular, né? Ah, o aplicativo vai ser usado pra configurar o console no primeiro dia. Colocar senha do Wi-Fi e tudo. O aplicativo junto com o Xbox vão ser uma coisa só. Legal. Ah, legal, legal. Bacana. Vai muito mais do que um Smart Glass da vida, de um aplicativo só pra entrar em grupo e tal. Vai poder jogar remotamente também, pelo aplicativo do Xbox. Caraca, que da hora. Ele tá falando que o Game Pass faz parte importante da nova geração do Xbox. O Game Pass é integrado ao menu do Xbox e não sai mais dali. Tá tudo ali, cara. Essa é a nova dashboard que nós já temos, né? Só que tem mais rápida a nova, o console. O EA Play chega dia 10 de novembro, pro Xbox, pra PC, um pouco depois. E vai poder testar os jogos, testar os trials dos jogos, e o multiplayer e tudo mais. Agora, é tudo numa assinatura, em uma só. A nova loja, que eu mostrei pra vocês em vídeo, inclusive. Agora mostro as edições especiais de todos os jogos, isso eu achei muito legal, se tem no vídeo, inclusive. Só falta a questão do idioma. Acho que quando eles colocarem a questão do idioma, vai ficar legal pra caramba. O hardware é avançado pra rede e vai tirar o máximo proveito da sua conexão doméstica. Não vai ter mais aquela oscilação de velocidade, pelo menos o que eles estão dizendo ali. Sim, é uma coisa legal agora, mostra de onde vieram os jogos, né? Tem umas insígnias nos jogos. Uma pena que o Dirt 5 não tem insígnia do Game Pass, né? Poderia, poderia. Olha lá, EA Play, Game Pass, achei muito da hora isso daí. Porque você não fica na dúvida se é o jogo que você comprou, ou se é uma versão do Game Pass. Geralmente, quando eu vou baixar os jogos, eu já tenho, eu fico na dúvida qual versão eu tô baixando, né? Ah, o cartão de memória, da Seagate. Não só da Seagate, mas como outras empresas vão começar a produzir também. Então, não é mais tão proprietário assim, né? Olha como você vai expandir a memória do seu console. Sem usar a chave de fenda, sem usar a marreta, sem ter que abrir o videogame, nada disso. É muito, muito prático. E ele fala que o SSD tem a mesma velocidade do que o SSD interno do console, e até mais rápido. A gente vai poder usar os mesmos recursos, Quick Resume, Load Time, etc., diretamente do SSD também. E nós também poderemos usar os HDs que nós já temos, pra jogar os jogos do Xbox One, do Xbox 360, do Xbox Clássico, poupando o espaço do SSD interno. Legal, legal demais, cara. Olha lá, ele vai pegar a chave de fenda, olha lá, olha lá, olha lá. Uau! Ué, mas cadê a chave de fenda, gente? É, mas cadê o japonês desmontando o console ali pra tocar, velho? Da hora, da hora. Curte demais, cara, essa demonstração. Muito honesta, muito esclarecedora, mostrou o videogame em funcionamento, sem esconder nada, sem mágica. Vamos recapitular o que eles mostraram? Fica mais fácil, né? Eles mostraram a dashboard, que é a primeira coisa que nós veremos com os novos consoles, temas dinâmicos e tudo mais ali. A dashboard tá linda demais, é a que nós já utilizamos, só que nos novos consoles. Eles mostraram o Gears 5 rodando em tempo real. Eu achei que ficou muito bom o jogo, achei que ficou muito da hora, a versão melhorada na próxima geração. Que é um jogo que vai durar por muito tempo, eu diga-se de passagem, né? Até sair o Gears 6 aí e ser feito do zero. Assim como foi o Gears 4 no Nex, o Gears 5 também. Mostraram ali a interatividade dos menus, você aperta o menu, já sobe ali no meio do jogo sem atrapalhar o seu jogo, sem atrapalhar nada do que você tá fazendo. Isso é ótimo, porque geralmente a gente recebe muita mensagem, muito convite pra grupo, e chega às vezes até a travar o videogame de tanta coisa que a gente faz ao mesmo tempo, né? Mas os novos Xbox aí tá garantindo que não vai acontecer. Ele mostrou ali o Quick Resume, que era o que eu queria ver em funcionamento realmente, a gente já viu em vídeos e tal, etc, comerciais, mas eu queria ver ao vivo. E eu consegui ver, leva de 5 a 10 segundos pra trocar entre um jogo e outro. Sensacional, sensacional mesmo. Só isso daí já vale investimento no novo console, cara, é muito rápida a troca de jogos. O alto HDR em jogos antigos, Xbox Clássico, Xbox One, Xbox 360, sensacional, deixa os jogos com uma nova cara. Sensacional mesmo, cara. O Subnautica ficou top demais. Esse oceano aqui lindo, limpo, mano, a cara dele. Mostrou compartilhamento de tela, é só apertar o botão, compartilha a tela, se segurar o botão, grava um clipe, acabou. Não tem mais que ficar apertando duas vezes o botão, ir com outro menu, ir pausar o jogo, etc. Não, você nem interrompe sua ação, é assim que tem que ser. No Playstation 4 é assim, porque no Xbox não pode ser assim, né? Eles aprenderam muito com isso. A integração com o telefone achei fantástica. Você tira a print, você grava um clipe, vai pro seu telefone, você recebe o alerta na hora, e isso realmente já acontece, e você manda pra rede social que você quiser. É fantástico, fantástico. Sem perda de tempo de ficar lá no Xbox, esperando, esperando o upload, digitando no tecladinho. Já manda ali, você digita do jeito que você quiser, e acabou. Sem perda de qualidade nenhuma no que você faz. E a guia Game Pass, que é fixa, permanente, na dashboard do console, mais que merecido, né? Já tem ali o EA Play ali, já tem também todos os jogos novos, e com certeza muita coisa vai vir em cima do Game Pass futuramente. O maior custo-benefício da nova geração é o Game Pass. Ainda acho que a questão da loja falta o idioma dos jogos. Muita gente pede isso, inclusive eu, precisa ter o idioma em que vem um jogo. Eu preciso saber se eu vou poder jogar dublado, legendado, legendado, em português, ou com a voz original, com a legenda em português. Eu preciso saber disso na hora de comprar o jogo. Eu não posso ficar caçando na internet, eu não posso ficar esperando o youtuber A, B, C ou D, ficar fazendo review pra eu saber. Eu, como consumidor, tenho o direito de saber em que idioma vem o jogo que eu estou comprando. Mesmo que ele venha ali escrito em português, não é garantia que ele seja realmente um jogo localizado. Possa ser apenas traduzido pela publisher, mas dentro do jogo não tem a tradução nenhuma. A biblioteca de jogos é a mesma que a gente já conhece na nossa dashboard. Tá bem arrumadinha, tem as insígnias ali, dizendo de onde vem o jogo. Você não vai se confundir com o jogo que você comprou, com o jogo que vem de um serviço. Sensacional, bacana demais. Devia ter um ícone ali pra free-to-play também, mas quem sabe no futuro eles não colocam, né? Por exemplo, ali ele tem o Forza 4, que é adquirido por ele, e não tem o símbolo do Game Pass. Eu achei isso legal. Mostra os jogos que a gente compra e mostra os jogos que a gente compra, mas estão baixados do Game Pass também. Isso daqui é a melhor coisa que a Microsoft fez pra expandir a memória do console. É caro? Inicialmente é sim, não tem jeito, não adianta a gente não reclamar disso. Mas é melhor do que abrir o console, desparafusar mil peças pra poder chegar lá e trocar por uma outra peça que também é cara também. E fora que a gente pode usar os nossos HDs externos, né? Pra jogar os jogos dessa e das outras gerações pra trás. Então, tranquilo. Isso daqui foi uma resposta àquele vídeo da Sony do japonês abrindo e desparafusando o console. Sensacional. A Microsoft tem que parar de apenas apanhar. Ela tem que saber bater também. É esse tipo de marketing que a gente quer. Passamos aí 2013 até 2020 só apanhando. Só falando de resolução, só falando de gráfico, só falando disso, daquilo, etc, etc, etc. Tá na hora de bater um pouco também. Tá na hora de ser um marketing mais agressivo, um marketing mais ousado e que realmente mostre o porquê você deve escolher o Xbox como console da sua próxima geração. Cara, não tem outra. Gostei demais, gostei demais da atitude dos caras. E outra, foi uma demonstração bem sincera das funcionalidades do console. Eu acho que só isso aqui e os jogos que estão por vir já te convence a adquirir um Xbox da próxima geração. Seja o S ou seja o X, vai do seu bolso, também da sua vontade de adquirir um. Beleza, galera? Se vocês curtiram o vídeo, deixa o likezão da massa aí, se inscreve no canal pra acompanhar mais conteúdos da gente. Tem vídeo novo todos os dias aqui, a partir do meio-dia. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Fui. Fui.